Olá, eu sou Cláudia Molinaro, professora de Direito Administrativo e hoje aqui eu estou para te dar uma dica relacionada a alguns atos que são praticados dentro da administração pública fazendo uma comparação com a lei. Então a nossa dica vai trabalhar o conceito de lei, o conceito de decretos, resoluções, portarias, ofícios, memorandos, certidões. A gente tem muito ato aí para a gente conversar. Bom, vamos começar com a fonte normativa primária que é a lei. Veja, a lei ela é uma regra, ela é uma norma, uma norma que vai impor uma obrigação, um regramento e que os particulares, ou na verdade a sociedade, ela precisa observar. E quando eu digo que a lei precisa ser observada, ela não tem que ser observada apenas pelo administrado, né? Ela precisa também ser observada pela própria administração, pelo próprio poder público, porque a gente sabe que a gente vive num estado de direito. O poder público, o estado cria as leis e se curva a elas, ok? O princípio da legalidade, ele é muito importante porque a lei é uma limitação à atuação do poder público. Mas a lei, num conceito, seria esse regramento, essa norma, esse conjunto de regras que é imposto, que faz parte do ordenamento jurídico e que precisa ser observado e que precisa ser atendido, ok? É uma obrigação que vai ser imposta e que tem forma, força cogente. Ela precisa ser obedecida. Bom, saindo da lei, essa fonte normativa primária, em relação aos atos administrativos que a gente vai falar agora, eu agora entro na parte de decretos, resoluções, portarias, memorandos. Vamos lá primeiro para os decretos. Você já deve ter ouvido falar decreto regulamentar, decreto executivo, decretos proprietório. Então, é sobre eles que eu vou falar com você. Primeira coisa que você tem que guardar é que o decreto é um ato de competência do chefe do executivo. Se você for lá para o artigo 84, inciso 4 da Constituição Federal, você vai se deparar com aquele decreto que é conhecido como decreto executivo, um decreto regulamentar, que é um decreto que vem dar fiel execução à lei. Então, às vezes, a gente tem uma lei, mas ela precisa ser um pouquinho mais explicada. Ela precisa de alguma complementação. E aí vem o decreto regulamentar para fazer isso. Então, o decreto regulamentar, conhecido também como decreto executivo, que é um ato da competência do chefe do executivo, ele vem dar fiel execução à lei. E a gente também, existe também o chamado decreto, sem ser esse decreto normativo, regulamentar, a gente também tem decretos individuais, que são chamados de decretos concretos. Enquanto o decreto regulamentar, ele tem um grupo indeterminado de pessoas, porque ele é um regulamento, porque ele é, ele tem um caráter normativo, o decreto individual, o decreto concreto, de efeitos concretos, ele vai ser direcionado para uma pessoa. Você quer ver? Decreto ex-propriatório. Quando o poder público quer desapropriar o seu bem, ele precisa formalizar essa manifestação de vontade através desse ato que é o decreto. Mas como esse decreto vai estar focado na sua casa, que vai ser o bem expropriado, ele é considerado um decreto individual, um decreto que tem um efeito concreto, porque está direcionado a uma situação individualizada. Então, guarda, decreto é um ato do chefe do executivo, nós temos no nosso ordenamento jurídico, por exemplo, o decreto executivo ou decreto regulamentar, artigo 84, inciso 4 da Constituição Federal, que vem dar fiel execução à lei, então ele tem um caráter normativo abrangente e também temos o decreto individual, que é o exemplo que eu acabei de te dar, que é o decreto ex-propriatório, que está lá no artigo 6º do decreto lei 3.365 de 41. Saindo dos decretos, a gente também tem um ato administrativo escrito muito conhecido, que são as resoluções. As resoluções, elas também são atos normativos. Há quem diga que também possam ser atos individuais. Veja, são atos praticados, por exemplo, pelos ministros ou por autoridades que estão no alto escalão da administração pública. Você sabe que a administração pública, ela tem esse perfil de se organizar de forma escalonada e as resoluções são atos característicos daqueles agentes que ocupam alto escalão da administração pública, como por exemplo, os ministros. A gente também vê, ouve falar de resoluções da ANEL, da ANATEL, não é isso? Atos normativos, ok? E aí as resoluções seriam também uma espécie de ato administrativo escrito. Às vezes elas vêm até complementar algum decreto, algum regulamento, né? Alguma lei. Então a gente tem, por exemplo, um Conselho Nacional de Trânsito que emite uma série de resoluções baseada na lei do Código de Trânsito Brasileiro. Então as resoluções têm esse caráter normativo, ok? Já os outros atos, portarias, memorandos, circulares, ofícios, são os chamados atos ordinatórios. Por que que são atos ordinatórios? Porque são atos que vêm tentar disciplinar a rotina, o dia a dia da administração pública. Então aquela conversa interna entre departamentos, atos entre órgãos, pode ser feita por ofício, por memorandos, algumas determinações vão ser feitas por portarias, enfim, são atos ordinatórios, ok? Então fica a dica para você do que é lei, do que é decreto, do que é resolução e do que são atos ordinatórios dentro desse tema classificação de atos administrativos, fazendo uma correlação com a lei, que é fonte normativa primária. Espero que você tenha gostado, até o próximo encontro, até a próxima dica.